Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nesse vídeo. Complemento, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Vamos lá, urgente, Exchange CoinBene anuncia fim de operações no Brasil. Tirem seu saldo em reais de lá. Vamos conversar um pouquinho disso, mas primeiro roda a vinheta. Tô arrumando uma coisa aqui, beleza. Então, cara, a CoinBene encerrou as atividades no Brasil. Ela era uma das primeiras corretoras de fora que vieram aqui para o Brasil e vai encerrar as atividades. Ela, junto com a Huobi e a Criptomarket, foi uma das primeiras de fora que veio para cá para o Brasil, né? E a Exchange foi uma... foi uma não. Está encerrando as atividades no Brasil somente, tá? Não é lá fora. Eu quis trazer essa informação, por quê? Porque você tem que tirar o saldo em reais de lá. A corretora vai continuar existindo, normal, a Huobi global, você pode ter o saldo em Bitcoin, enfim. Só que o saldo em reais você precisa tirar, porque ela não vai ter mais conta aqui no Brasil, você não vai poder sacar em reais. Você vai poder sacar só em criptomoedas. Então, essa é uma reportagem do Põe Telegraph. Segundo o comunicado da CoinBene, o principal motivo do fechamento das atividades no Brasil ocorre devido às restrições a negociações com criptomoedas na China. Olha que louco. Mas na China, devido a razões políticas bem conhecidas, muitos corretores de criptomoedas, incluindo a CoinBene, são sujeitos a restrições operacionais por parte do governo chinês. Considerando que os principais serviços técnicos de renovação dos produtos vêm da equipe chinesa, não podemos ser capazes de oferecer serviços de alta qualidade aos clientes brasileiros. Olha, eu achei que era outra coisa. Ainda segundo a CoinBene, como as restrições na China impedem que a empresa forneça serviços de qualidade no país, a empresa decidiu suspender as atividades. Então, o que ela disse? Abre aspas. Se não podemos fornecer serviços de qualidade, preferimos parar. Aqui decidimos interromper a operação da equipe local brasileira, incluindo atendimento ao cliente em português, depósito e saque em BRL. Ainda segundo a empresa, os usuários com ativos em reais têm até 31 de novembro do mês que vem. Após essa data, qualquer tratativa será feita com a CoinBene global. Os usuários com saldo em criptomoedas podem retirar seus criptoativos ou continuar utilizando a plataforma. Abre aspas aqui que eles falaram. Graças à confiança de todos os usuários nos últimos quatro anos, a nossa crença na blockchain nunca desaparecerá. E acreditamos que as criptomoedas continuarão a mudar o mundo. Finalizo o comunicado. Um breve histórico. A CoinBene iniciou as atividades dia 11 de abril de 2018. Na época, a empresa era com umas 30 maiores exchanges do mundo e montou o escritório em São Paulo. Até um amigo meu até que chegou a trabalhar na CoinBene. A plataforma começou oferecendo mais de 50 criptoativos, no entanto, teve dificuldades para escalar no Brasil e não conseguiu se colocar entre as principais plataformas do país. Em agosto, a empresa sofreu um duro golpe quando a CVM proibiu a empresa de ofertar contratos futuros de criptomoedas no Brasil para investimentos. O stop order da CVM determinava uma multa diária de mil reais em caso de descumprimento da decisão. A CoinBene atacou, atacou não, acatou a determinação da CVM e encerrou negociações de futuros para brasileiros. Outra empresa de criptomoedas que anunciou o fim das suas atividades em 2001 foi a Brasiliax. Então, cara, é uma pena, tá? Menos uma corretora aqui no Brasil. Que pena. Eu achei que fosse por causa de alguma regulação, mas não foi por causa da China, né? Acho que ela é sediada em Hong Kong, então não vai poder servir os brasileiros do jeito que eles querem. Mas já estou avisando. Retirem o saldo em reais. Depois você só vai poder transacionar em criptomoedas. Ou o SDT, né? Ou os stablecoins. Não sei se ela tem a stablecoin dela, da própria CoinBene, enfim. Tem um recado aqui, né? Para vocês já ficarem espertos, né? Cara, e exchange não é carteira. Eu estou falando há 300 mil anos para vocês, tá? Só um recadinho, que esse vídeo vai ser rápido. Amanhã vai ter uma live minha com o Felipe do Bitnada, tá? Às 8 horas da noite a gente vai conversar se o mercado está otimista com o Bitcoin e se o ETF do Bitcoin vai impactar no preço. Então amanhã, às 8 horas da noite. Pessoal, me seguem também no Instagram. No Instagram é arrobaedilsodigital. E no Twitter é arrobaedilsodigitais, porque ficou muito grande investimentos digitais num cubo e no Twitter. E eu estou postando muita coisa aqui no Twitter. Ó, entre um radar e um buraco, qual estado se preocupa mais em priorizar a manutenção? Cara, é complicado. Mas também eu estou postando outras coisas legais. Olha aqui, ó. Em uma imagem a importância de ter Bitcoin. Olha o tanto que imprimiu bilhões de dólares somente no ano agora, 2021. Outra coisa, CryptoBR. Temos estoque da Trezor One e White Black. Tá? A Ledger Nano S também. E Bitbox. E a SecuX, tá? Não temos prazo para a Trezor T nem para a Ledger Nano X. O problema tá na fábrica, beleza? E vamos trazer em breve outra carteira aqui com um valor mais baixo também pra vocês. Mas é surpresa. Beleza? Bom, então boa noite pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei que eu não ia fazer vídeo mais durante o dia, de noite, pra lançar de manhã. Mas quando tiver uma notícia que não tem nada a ver com o mercado, alguma coisa interessante, eu posto de manhã e à noite eu falo alguma coisa que tá relacionada com o que aconteceu durante o dia. E amanhã na live a gente já vai falar, né, sobre se ocorrer a listagem lá na Bolsa de Futuros lá de Nova York. O que vai acontecer com os contratos futuros. Vou ter um papo bem legal com o Bitnada, beleza? Então boa noite pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreve no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, correto e anti-cora de tarde. Fui. Fui com a camiseta do Satoshi. É.